Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, estamos a chegar ao fim das audições sobre o Orçamento de Estado para 2018. Assistimos ao longo das sucessivas audições aquilo que nós podemos chamar o exercício do simétrico por parte do PSD e CDS, defendendo o oposto do que fizeram em quatro anos do Governo. Mas uma posição mantiveram-se coerentes. Dividir os portugueses, e isso foi muito claro, interior contra o litoral e o seu contrário, empresas contra os trabalhadores e o seu contrário, público contra o privado e o seu contrário. Este orçamento consolida as contas públicas e consolida e promove a convergência com a União Europeia. Consolida a convergência orçamental, fizemos com a saída do procedimento por déficit excessivo, promove a convergência económica. Este orçamento evidencia essa tendência de convergência económica com a União Europeia. Permita-me que refira aqui a Cimeira de Gothenburg, hoje mesmo, que adotou o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este orçamento é um orçamento que corresponde, mais uma vez, a um equilíbrio entre compromissos europeus no quadro do Euro e a realização do programa do Governo, ou seja, que permite continuar a fazer as reformas estruturais progressistas. que melhoram e dão estabilidade à vida das pessoas, das famílias e das empresas. Com este orçamento, temos a garantia de que a estabilidade orçamental se mantém ao mesmo tempo que a economia cresce e continuamos a ter finanças públicas sãs. Finalmente, os portugueses podem confiar neste orçamento. É um orçamento que corresponde, na perfeita medida, ao equilíbrio receita-despesa que é possível fazer pelos cidadãos e pelo país com os recursos e só com os recursos de que o país dispõe. Muito obrigada.